Olhem, não fiques caladinho. Não, não, não. É sempre a cantar. É sempre a cantar. Estou aqui convosco e obrigado pelo convite. Eu já conheço as meninas. Já há muitos anos. Desde que nasceste, provavelmente. Já fomos vizinhos até. É verdade, já fomos vizinhos. Naquele parque de estacionamento, fizemos várias vezes. Já não a vias. E é sempre bom estar aqui convosco. Obrigado também, Diana. E volto a dizer, estás cada vez mais bonita. Obrigada, Miquel. Mas olha, tu também. A idade faz-te bem. A ti também, por acaso. Bem, se quiserem, eu vou até lá fora. Mas atenção, que já conheço o João há muito tempo. Mas eu já te conheço a ti há muito tempo também. Há 17 anos que lançaste o teu primeiro álbum, não é? É verdade. Mas eu acho que eu tenho aqui uma coisa para te contar. Eu acho que foi no início. Eu convidei, eu tinha um... Como eu não sei se posso dizer essa palavra. Mas eu tinha um... Um fraquinho para ler Diana Chaves. Mas já foi há muitos anos. Há muitos anos. E na altura eu quis convidá-la para um videoclipe. E a recebi uma nega. Não me lembro disso, é? Mas não foi ti. Não me lembro disso. Não me lembro disso. Não me lembro disso. Bem, coisas que se descobrem. Ah, coisas que se descobrem. Coisas, não me lembro disso. Coisas, não me lembro disso. Que temos que aprofundar. Mas eu fiz um videoclipe para o teu irmão. Estás a ver? Estás a ver? Olha, estás a ver. Estás a ver? Pois, pronto. Olha. Miquel, parabéns. Muito obrigado. Obrigado. Um beijinho para a família. Obrigado. Obrigado, Miguel. Tchau, tchau. Tchau.